O Bocin é um grupo de robótica que surgiu da ideia de alunos de se juntar para participar de competições de robótica. Então a gente foi atrás de professores, fomentamos a ideia e começamos esse grupo. Atualmente a gente está participando de uma competição chamada Very Small Size Soccer. Nessa competição a gente tem que criar robôs que joguem futebol. Então o que a gente vem, a gente tem uma rotina para pesquisar com as melhores estratégias, melhores algoritmos, desenvolver os robôs, programar, integrar tudo isso e fazer com que os robôs joguem sozinhos, sem intervenção nenhuma nossa. O Robocin atualmente está dividido em três equipes. A parte de visão, a parte de estratégia e a parte de robô. A parte de visão cuida toda a parte de visão computacional, que captura os frames da câmera e posiciona os robôs dentro do campo. E essas informações de posicionamento do robô e da bola são passadas para a parte de estratégia. A estratégia é um sócio técnico. Você vai pegar aquelas informações, ver por onde é melhor fazer o gol, qual é o melhor posicionamento de cada jogador e assim construir o pensamento do time. E com isso o robô, que é formado pela parte de eletrônica, pela parte de robótica, vai se movimentar no campo para fazer os gols. Para você ter uma ideia, o robô tem que fazer o desenvolvimento da placa, mas não só a placa, mas também as peças. Eles têm que conceber essas peças de forma que o robô fique o menor possível, seja fácil de montar e desmontar. E essas peças eles constroem usando uma impressora 3D. Então veja que é um conhecimento bem completo, tanto da área de software, desenvolvimento de software para visão e inteligência computacional, e também hardware e a parte mecânica. O Robocim surge nesse momento para fazer com que os alunos trabalhem com problemas muito complexos da robótica, mas de uma maneira mais divertida, mais lúdica, mais interessante. E usando coisas que são do dia a dia deles, como futebol, vendo como a gente pode solucionar problemas usando ferramentas matemáticas, ferramentas físicas, eletrônicas. Então a gente aplica todos esses conceitos para fazer com que os alunos se interessem e se engajem para resolver esses problemas. E aí eles estão aprendendo e também produzindo conhecimento e trazendo resultados interessantes aí para o Centro de Informática, para a Universidade Federal de Pernambuco e para o nosso Estado também.